Realizar com trabalho, palmas mãos do operário, construindo o nosso lar. Veja só onde nós viemos parar. Mas também se a gente não entra nesses buracos, como é que a gente vai perceber que embaixo da terra tem obras? Para um governo que não tem o mínimo de compromisso com o futuro, construir obras que ninguém pode ver parece uma atitude não muito interessante. Este governo, porém, não se limita a obras aparentes. Sua opção é, antes de tudo, pelo social. Elevar a qualidade de vida do povo é um desafio levado a sério. Em saneamento, o que os números apontam, a saúde sente. Água bem tratada é sinônimo de saúde. Aqui está outra área que o governo tem tratado com muito carinho em Palmas. Hoje pode-se afirmar categoricamente que não existe problema com fornecimento de água em Palmas. Depois da construção desta obra aqui no Ribeirão Tacuaruçu, Palmas tem garantia de abastecimento de água para uma população de 500 mil habitantes. Havia uma época que a situação era lamentável. Quem não se lembra dos caminhões pipa? Eles ainda existem. Mas com o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo do estado, através das saneatins, já se tem a certeza do abastecimento de primeira. Na captação, envolvendo a adutora, bombeamento e vertedor, serão captados 500 centímetros cúbicos de água por segundo, bombeados para dois reservatórios com capacidade para 10 milhões de litros d'água cada. O governador Moisés Avelino visitou as obras do Sistema Definitivo de Abastecimento de Água na capital. Dentro de poucos meses, esta obra será inaugurada. E a população de Palmas se beneficiará com este trabalho.